O ato de oficialização do nome da Casa dos Conselhos Municipais de Francisco Beltrão reuniu autoridades, servidores, familiares e amigos da servidora Sueza Aldoni da Mota. Sueza passava por um tratamento de câncer e faleceu no mês passado. Sempre esteve engajada em causas sociais no município e trabalhava na Secretaria de Assistência Social. Ela presidiu o Conselho Municipal de Assistência Social e foi vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Além da esfera municipal, foi parte do corpo docente do curso de Serviço Social da Unioeste. Nesta entrevista concedida à nossa equipe em 2018, Sueza falava da importância de discutir meios de prevenção contra abusos a crianças e adolescentes. Por vezes, vem acompanhada de outras formas de violência também. A Casa dos Conselhos de Beltrão recebeu uma placa com o nome de Sueza Aldoni da Mota. Na área interna, fotos da servidora que faleceu aos 32 anos foram projetadas que retratam sua jornada na Prefeitura. A intensidade do seu trabalho, do seu carinho, da sua dedicação, do profissionalismo fez com que os seus colegas de trabalho sugerissem essa homenagem que nós prontamente aceitamos. Sueza também integrou o órgão gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social, onde assessorou todos os serviços integrados à pasta. Foi um espaço onde ela pôde contribuir muito para o fortalecimento dos conselhos, onde articulava com as redes de proteção. Então, para nós, ela foi uma profissional que contribuiu demais para a evolução que nós tivemos no município da política da assistência social. Familiares participaram das homenagens e agradeceram a iniciativa do Poder Público. Eu lembro como se fosse ontem, quando ela falou que tinha passado e que ela vinha vir para cá. E todas as coisas que ela fez, a cada tempo que ela ia mudando, ia para outro setor, ia fazendo acontecer, foram tantas ações que ela implementou. Então, a gente só tem a agradecer e o sentimento que fica é gratidão por esse reconhecimento dado que vai se manter vivo com certeza toda vez que as pessoas virem para cá e olharem e lembrarem dela.